Oi! Oi, turminha! Oi! Bastrite atacada. Caralho, que dor. Que dor, xai, que dor. Eu não vou nem colocar filtro, para vocês verem a situação que eu estou. Caralho, eu fiz um hit sinistro aqui, eu te juro. Foi o pior hit da minha vida, foram 30 segundos fora da esteja, 30 segundos, correndo na velocidade 14. Tenho suor escorrendo no meu olho. Olha isso, olha isso, eu estou filmando a minha cara, meu Deus, olha isso. Eu falei que eu não ia mais fazer snap suada, então, tipo, vou parar por aqui. Olha esse casal, eu fico fazendo hit enquanto eu vejo esse casal aqui. Ele é a coisa mais fofa do mundo, super apaixonado por ela, que é a coisa mais gostosa do mundo, gente. Realmente é a mais gostosa. Olha isso daqui, gente. Olha isso, gente. Ah! Eles são muito amor e eles malham juntos, e eles são fitness juntos. Ai, gente. E nós está como? Chorando. Eu estou muito feliz em fazer parte dela que essa, eu acho que... Eu acho muito melhor. Ô, louco, hein! zoo tem uma das pessoas... Queria dizer que eu não entendi por que que no último step eu falei, ô, louco, hein! zoo tem uma das pessoas... Ah Zoo tem uma das pessoas... É uma comemoração que a Olga ganhou. E Olga continua no poder do brinquedo. Não!